Eu tenho 200 caixas na minha conta, será que eu vou ganhar a BB? Será que eu vou conseguir ou será que eu vou ficar maluco de raiva? Se liga só, aqui no canal Bruno Clash Ok E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área mais um vídeo pra vocês E agora é o seguinte, já estou aqui ó, direto na minha conta do Brawl Stars Conta principal do Brawl Stars, pra poder ver se a gente consegue ganhar aí a queridíssima BB, mano Isso mesmo, já estamos aqui ó, eu vou mostrar pra vocês a Brawler BB Já tá disponível aqui pra gente poder ganhar ela, abrir caixas de Brawl pra desbloquear Já dá pra testar também, tá tudo tranquilão Um Brawler épico, já tem na loja também pra você poder comprar Inclusive vou pegar aqui isso aqui de graça Beleza, ingressinhos do evento 170 gemas pra você poder comprar a sua BB Eu tô com 112 gemas Então, a minha chance é ganhar ela aí Nas caixas Eu tô com 199 caixas Aqui do... Das caixas normais E também tô com 6 caixas ali Daquelas caixas um pouco melhores, né Bom, se a gente jogar com qualquer modo A gente ganha mais caixas Mas, vamos deixar isso pro final se precisar Vamos agora, 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 agora Começar a abrir as caixas pra ver o que vai dar Vamos começar então primeiro com essas caixas maiores, mano Beleza? Bora lá então, partiu Primeira caixa aqui abrindo pra vocês Vamos ver se vai dar bom Por enquanto não Não deu nada de bom Tá, ouro Ingressos Duplicadores Beleza? Vamos ganhar ouro pra caramba Vocês vão ver nessas brincadeiras aqui, ó A gente vai ganhar ouro pra caceta Vamos lá, ingressinhos aqui também Mais graninha também pra gente Mais um pouco aqui de ouro Mais ingresso E nada de nova brawler, mano Última caixa aí Essa caixa grande E não vai vir, mano Ingressinhos, mano Meu Deus do céu Bom, agora a gente vai começar a loucura Em busca da BB Torçam aí pro Bruno Clash Bora lá? Então vamos ver se vai dar bom Vamos que vamos Começamos a abrir aqui as caixas Vamos lá Abrindo no corta giro, mano Porque é muita caixa E a gente não vai ganhar nada além da BB A única chance que a gente tem Pra ganhar coisas de pontos Ou até alguma coisa diferente É a BB Porque a gente vai ganhar ouro Ingressos Gema Essas coisas aí A gente vai começar a ganhar Porque é o que tem pra ganhar Porque meus brawler já estão todos full Só falta chegar mesmo a BB Então no momento que vier alguma coisa diferente Vai vir a BB Se vier, né? Vamos ver Vamos ficar de olho aqui Vamos ver se vem Torcer demais, mano Mano, mano Mano, por favor Aparece, BB Aparece, BB Vamos, BB Meu Deus É muito tiquit que eu tô ganhando Muito ouro que eu tô ganhando também Muita moedinha Muita moedinha ali Pra gente poder guardar E olha Gemitas Gemitas Já precisou a gente ganhar gemas O suficiente pra comprar ela, mano Meu Deus do céu Mas é muita, é muita gema que falta Faltam 60 e poucos gemas Não dá não É difícil, hein Bom, bora lá Vamos abrindo aqui as As cachetas Por enquanto nada Meu Deus Duplicadores Moedas Ingressos Tá vindo tudo ali Menos a BB por enquanto, hein Vamos lá Vamos torcer Eu tenho certeza que vai vir essa BB Aqui nas minhas cachetas, mano Não vou ser trollado, mano Não vou ser trollado Super céu Eu não aceito trollagem hoje, hein Vamos lá Vamos ver aqui o que a gente consegue Vamos abrir rapidinho No corta, giro No momento que vier Eu vou ficar louco, mano Tomara que venha logo Tomara que venha, mano Gemas, gemas Bastante gemas Eita, dá travadinha agora Mais ouro Mais moeditas De leve Ingressos de evento Bastante ingresso Duplicadores também Bastante duplicadores, né Vocês tão vendo Mais moedas Mais gemas, mano Não é possível que eu ser trollado, mano Gemitas Moedas Beleza Vamos que vamos Que vai dar Eu tenho certeza que vai dar, mano Mano, vai vir sim É épico, mano Não é nem um lendário Nada disso É um épico, mano Meu Deus do céu Vem, 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 vem Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo que vamo Meu Deus, cadê o BB, mano? Chama ela, BB Chama a BB Mano, meu Deus do céu Vamo lá Vamo ver se a gente consegue ali Dar sorte a partir de agora Mano, vem, 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 vem Deixa eu ver quando eu já tenho de moeda Peraí, 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 peraí Ó, 120 cachetas ainda Abrimos umas 80 Mas quase 80 52 de mil de ouro 132 de gemas Mano, falta 38 gemas Pra gente poder comprar ela Se precisar, mano É a pior das hipóteses, né Bora lá, então Vamo continuar, vamo continuar aqui abrindo No estilo corta-gireta E vamo ver o que vai dar aqui Vamo lá, vamo lá, vamo lá Subir aqui Moedas, moedas, moedas Pra caramba É muito ouro Não quero ouro, rapaziada Eu quero meu bibizão Eu quero meu bibizão Bora lá, mano Caraca Vamo, bibi Vamo, bibi Meu Deus, meu Deus, mano Cadê Cadê a bibizeca Gemichas Moedas Ingressos Nem gema Tá vindo mais, mano Meu Deus Cadê as gemas, mano Nem gema Vem mais, mano Que isso, mano Bora Ingressinho Moeditas Ingressos Tá vindo bastante Agora Gemas e Bibi Que é bom ou nada, né Gemas e bibi Que é bom ou nada, né Bora lá Vamo ver mais uma aqui Já entramos nas 100 caixas finais, hein Bora lá Vamo torcer Porque eu acho que vai vir Na hora que tiver faltando pouco ali Vai chegar Ah, mas eu tô sentindo Ah, mas eu tô sentindo, mano Vamo lá Vamo lá Que vai dar certo Vai dar certo Vamo que Vamo, vamo que Vamo que vai dar certo, mano Estilo corta gilo Olha, até é louco, moleque Meu Deus, é muita caixa, mano Vamo, Braula Vamo, Braula Vamo, Braula Para essa pra Ai, meu Deus do céu Gemitas Gemitas Pra gente 140 gemas Faltam 30 gemas pra gente, mano É muito pouca Mas é muita coisa No tempo, né Ai, meu Deus Vamo lá, vamo lá Precisamos de De bibizão Precisamos de bibizão, mano 75 caixas pra abrir ainda Vamo lá, vamo lá, vamo lá Tá no estilo corta giro Vai vim, mano Eu tô achando que vai vim No finalzinho, mano Pra desespero do Bruno Clash, mano Meu Deus do céu, mano Ai, meu Deus Vamo, vamo, vamo Vamo Ah, caceta Vamo, vamo, vamo Moedas, moedas Ai, meu Deus Vamo, vamo, vamo Vamo mais, vamo mais Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Opa, gemas Gemitas ali Já veio umas gemitas ali Opa, tá faltando pouquinhas gemas agora, hein Meu Deus Podia vir bastante gema agora Pelo menos eu garanto, né Que vai Que eu vou pegar a bibi com as gemas Se vier gemas, né Por enquanto Tá indo, mas Não sei não, hein, mano Gemas também é embaçado ganhar Opa, gemas de novo, mano Meu Deus Quantas gemas eu tenho Vamo lá, vamo lá 52 cartas Eu tenho 160 gemas São 170 Vai comprar Falta 9 gemas E eu tenho 52 caixas, mano Vamo lá então Partiu Vamo que vamo, vamo que vamo Mais caixas aqui Mano, eu tô achando que eu vou ganhar no finalzinho, mano Eu tô achando que eu vou ganhar no finalzinho E aí eu vou ficar doido, mano Tomara que venha Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo bibizinho Aparece minha filha Vamo bibizinho Aparece minha filha Vamo, vamo, vamo Bora, 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 bora Cadê, 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 cadê bibi, cadê bibi Cadê bibi, cadê bibi, cadê bibi, cadê bibi Cadê bibi Meu Deus Vamo Gemas Eu também aceito Gemas 3 geminhas 64 Faltam 7 gemas Pra se precisar a gente comprar, mano Mas eu ainda acho que a gente vai ganhar quando tiver faltando pouquinho Vamo que vamo, hein Ó, falta pou Vamos ver agora o que tem Falta uma, uma gema, mano Uma gema, mano Uma gema aqui em 33 caixas, mano Tem que vir, não é possível que não venha Vamos lá, mas acho que vai ganhar, ainda acho que vai ganhar aqui de grátis Vamos que vamos, mano Mano do céu, meu Deus do céu Caraca, mano Meu amigo, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer Ai, meu Deus Bora, bora 50 de ouro Mas gemas, nossa, conseguimos Conseguimos as gemas suficientes Nossa, mais gemas 175 gemas, mano Caraca, mano É o seguinte, é o seguinte Eu vou fazer o seguinte, eu não vou É... Deixa eu pensar, deixa eu pensar Não, vamos abrir, vamos abrir até o final Porque eu acho que vai vir ainda, se não vier a gente vai chorar Vamos lá, vamos aqui ainda Bora que bora, deixa eu ver Tem mais gemas que a gente ganhou Eu ainda acho que no finalzinho a gente vai ganhar ela aqui Mano, não sei não, mano Eu quis apostar nessa ideia, mano Vamos lá, duplicador Ah, ingresso Vamos, Bibi, aparece Bibizeira Bibizeira, vamos aparecer Bibizeira Caraca, mais gemas, mano Muita gema, mano Caraca, eu ganhei muita gema da Supercell, mano Olha aqui, que doideira, né Que doideira, mano Vamos lá, vamos Aqui Moedas, ingressos Moeditas Vamos, moedas, ingressos Nossa, não acredito que eu não vou ganhar, mano Não acredito que eu não vou ganhar em 200 caixas, mano Meu Deus Vamos lá, mais uma aqui Mais uma aqui Moeditas Mais... A última caixa, mano A última caixa Pra ver se a gente ganha na faixa Vamos lá, então Se não for Vai ser na... Nas gemitas Vamos lá, então Ai, mano Juro que eu gelei Juro que eu gelei, mano Mano do céu Não veio nas 200 caixas Mas A Supercell nos deu 181 gemas Bora lá Porque eu quero comprar a Bibi Eu não vou ficar sem a minha Bibizinha Vamos lá, então Bibizinha Comprar agora Porque o bicho vai pegar Vamos que vamos, mano É agora Deixa eu até printar aqui, mano Pra poder ver Fazer uma zoeira Comprar Agora, moleque Agora, moleque Mano do céu, mano Mano do céu Olha que doideira Vou printar aqui também E é isso, mano Conseguimos a Bibizeira Comprei, né? Comprei A Supercell me deu Ó, tô com 1400 fichas duplicadoras A Supercell me deu Muita gema Ao invés de me dar a Bibi, né? Então Compramos Compramos com gemas Eu nem achei que ia conseguir juntar tanta gema Pra poder abrir aí Comprar ela Mas tá valendo Vamos lá Vamos testar, então A Bibizeira Testar a Bibizeira aqui E ver o que vai dar, né? Vamos lá Vamos jogar aqui um Um modo aqui de leve Vamos Vamos no combate mesmo Vamos no combate mesmo E vamos ver o que vai dar agora Testando a Bibi na prática Vamos lá, então Vamos ver se a gente consegue agora Ganhar aqui a partidinha Com a Bibizeira Boa, mano Boa, mano Aí, ó Utilizamos o nosso Chicletão, mano Pra poder ganhar aí E conseguir Passar por essa aqui, hein? Vamos, vamos, vamos Que vamos Vamos, que vamos Bora, 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 bora Será que a gente vai ficar fortão? Será que a gente vai ficar fortão? Vamos lá, vamos lá Bater, bater Boa, bateu Nossa, mano Mano, mano, mano O Chicletão Fazendo a diferença, hein, mano Cê é louco, irmão Cê é louco O Chicletão Fazendo a diferença Bora que bora Aí, mano Ele veio em mim, mano Ele veio em mim, mano Mano, ele veio em mim Vamos lá Vamos batendo aqui nele Vamos ver se a gente consegue Pegar os três dele, né O importante é a gente não cair na No bait de nenhuma Bibi, né, mano Imagina, a Bibizinha tá ali, ó Aí a gente se ferra, né Não pode não Bora lá, bora lá Vamos descer aqui Trazer ele pra baixo Porque a gente tá quase matando ele ali aqui também Então Aí, ó Mais um Já faz Já vai mais um Boa Mais três aqui Tamo forte Pra caramba, mano Vamos lá, vamos lá Batei ali Batei, jogamos pra longe, mano Meu Deus Tá, beleza Tem ali o O Bubble tá quase aparecendo Tá quase chegando ali Nosso Chicletão E vamos pra cima Vamos ver o que vai ter aqui Ó lá Tá ali Tá, beleza Vamos esconder aqui Não quero não Não quero Ah, ele veio em mim, mano Ele veio em mim, mano Isso, 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 isso Toma, toma o gás Toma o gás Toma o gás Toma o gás Dez ali Tamo com dez, hein Tamo com dez Tem três ali sobrando Vamos ver ali Agora se dá bom Batemos ali Ai, meu Deus Bate, bate Isso, pega ele Não pegou ele, não Não pegou ele, não Ai, filha da mãe Vamos lá Vamos bater ali É, aqui não vai dar não Não deu Mas ficamos em segundo A rosa ainda Quando gruda É complicado Complicado E ainda foi focado Pelo meu queridíssimo Robozão, mano Mas é isso Deu pra testar ela Conseguimos ali Vencer com ela Fica aí segundo, né Fica aí segundo Tá bom, tá bom Mas vamos testar E vamos subir ela Agora, próximo vídeo Eu quero saber Se vocês querem ver Como é O poder Estrela dela Beleza? Então é isso, galera Comenta aqui embaixo Se você curtiu A nova Brawler BB E comenta aí Se você também ganhou A Brawler BB Ou comprou O que você fez Beleza? Então é isso, galera Tamo junto Não esqueça Deixe seu like Se inscreve no canal É nóis Um abraço Falou Fui